As forças de segurança tiveram um papel importante nas eleições deste domingo, garantindo a ordem e a segurança pública. O tenente-coronel Elvis, comandante do CR8, fez um balanço do trabalho da Polícia Militar. Até o momento que encerrou o horário oficial da votação, foi sem alteração, transcorreu com a normalidade, graças a Deus em toda a área do 8º comandante jornal. Ao contrário dos distritos menores aqui, o polo maior que enjoína, não tivemos nenhum tipo de ocorrência registrada de boca de urna, derramamento de santinho, etc. Ou desacato, ou tentando violar as regras que foram impostas pela legislação eleitoral. Então, nós estamos encerrando com êxito da nossa missão. É claro que ainda pertura, que ainda tenha apuração final, tem a questão das festividades pós-eleições que com certeza ocorrerão, independente das partes que forem eleitas. Então, a gente vai estar aqui ainda de pronto emprego, nas ruas, para poder garantir a segurança de todos. Surpreendeu o bom comportamento da sociedade, coronel? Sim, principalmente aqui em Juína, né? Aqui a gente não teve nenhuma ocorrência relatada, desacato, as pessoas ouviram os mesários, os chefes de cartórios, então foi bem tranquilo em relação a isso. Conversamos também com o delegado regional, doutor Marco Remuzi. A Polícia Civil aqui na Regional de Juína recebeu reforço de várias equipes da Polícia Civil de Cuiabá. Não foi registrado nenhuma ocorrência de crime eleitoral, tanto aqui em Juína, bem como nas demais cidades que compõem a Regional de Juína. Diversas diligências foram realizadas, tanto em Juína quanto em Castanheira. Não se verificou nenhum ilícito eleitoral, bem como nenhum outro crime. Utilizamos também o bafômetro em possíveis suspeitos, não foi constatado nada, bem como abordagem a elementos suspeitos também.